há tempos como será que é esse clipe qual será a ideia de roteiro que só que eles quiseram dizer nesse vídeo aqui eu já conferi agora legião urbana há tempos que já começa com as imagens de algum livro relato russo há tempos livros logo da legião aparecendo parece que vai dar tudo certo né algumas imagens ainda né esses efeitos eu acho que na época nem sei como é que os caras faziam um vídeo clipe sem computador na época para para pensar não tinha computador certo umas máquinas grande pesado que os caras usavam para editar começou o clipe a gente pensa que os caras vão aparecer dançando que a música é meio embaladinha né por mais que é uma letra profunda uma letra meio triste não para aqui cara essas coisas em videoclipes anos 80 que é muito louco que eles tentam retratar a letra aí o cara fala em cidade bom joga cidade na tela repara só eu talvez tua cidade aparece um trânsito a cidade aí continua nos livros a Einstein embaixo de várias coisas ali certo é nos livros do já estão para a carta que legal velho olha que ideia o diretor pessoal o reato com a carta e eu vou ver na sequência vai vendo que vai acontecer coisa caso desse conhecido a luz agora tu acha que Simbo lápis da rebeldia O que eles gostaram mesmo foi dos livros Dos DVD do Renato Russo Enfim, o cara já tem um acervo bem legal Olha aí Essa galera em Legião Urbana 1979 Atentos, finalmente o instrumento apareceu Um violão E apareceu os caras tocando, não aparece? Olha a carta, cara, olha isso aqui Olha isso aqui Olha o diretor Renato Segura a carta Deixa ela cair Repara que ela vai entrar bem no lance que tem na batera A carta sona É muito louco, cara, olha aí Muito bom, cara A carta cai Imagina a ideia, né? Olha a ideia, olha a ideia Cadê a carta? Meu Deus, cara, que clipe doido A gente viu muito isso acontecer Em muitos clipes Era uma ideia bem louca, assim Voltou com a carta Ela pegou a carta lá do chão É outra carta Não sei quem é essas cartas O que é Puxa vida Tá muito estranho Ah, agora os caras tão tocando aí Tem a música embaladinha A música foi um grande sucesso também na época E embora seja uma letra meio pesada Meio triste, mas Olha aí, essa coisa dos livros Que eu não tô entendendo, cara O que que tem a ver Tá filmando os livros Botar Olha aí Não, cara Cara, que ideia, né? Renato Rosso Agora tu faz uma pose assim, ó Pá Puxa vida Olha aí, cara Que mal, velho Os caras eram muito Depois daquela do braço Sucesso do violão Iam provar que Que eram os caras meio que Que do mal, assim Uma coisa Meio rebelde Rebeldia do tempo, né? Mas esses livros Tá muito louco Esses livros de fundo aí Não tá me agradando Eu acho que não tem nada a ver Com o clipe Esses livros no fundo aí Que é apresentar E tratar assim Outra canção, pô Mas não há tempos, né? Olha aí Pô, mal aparece os caras tocando, cara Olha aí Ah, os livros de novo, pô Ainda os mesmos que apareceu antes, pô Mesmo os livros diferentes, pô Aí eu fico pensando Será que os caras curtiram esse clipe Assim no final O resultado do final Os caras falam Não, pô, tá ótimo Certo que sim, né? Mas hoje Os caras veem hoje o clipe Pensar o quê, cara? Isso aí, pô Pra que esses livros? Como é que não tem os caras tocando, pô? Aí, ó 1989 Que loucura Acabou Acabou Mas aí ficou aparecendo os livros Do Renato Russo A carta Apareceu os caras tocando Essa parte, cara Esse final de clipe Às vezes Não, olha isso, cara Imagina o diretor Agora tu vai Passa a mão na parede No desenho Do, né? Sei lá Do Homo Sapiens Sei lá que coisa que é esse desenho Mas olha que louco, cara Passa a mão na parede agora No final do clipe Consiga Passa a mão na parede, meu No clipe Eu consigo, cara Pelo amor de Deus Cara, tá tudo certo Um baita clipe aí Legião Urbana Saudades eternas Renato Russo O ídolo maior Mas esse clipe tava engraçado Então é isso, galera Esse foi Legião Urbana Com o clipe da música Atento Lançado lá em 1959 Escreve aí o que tu achou desse vídeo Tá bom? Abraço Até a próxima Tchau 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 O que é isso?